Mas vamos começar com a história de superação da goleira Cleane. A jogadora que já chegou até a seleção brasileira, está lutando contra uma leucemia. O tratamento é longo, mas ela já venceu uma batalha. Deixou a UTI e falou sobre os próximos passos da recuperação. É o que você confere agora, aqui no Globo Esporte. Como ela está em mundo deprimida, precisa vestir um equipamento que seria vestir a roupa adequada. A gente veio mostrar para vocês em primeira mão a primeira entrevista da Cleane, depois que ela saiu da UTI. Vem com a gente. Depois de passar 13 dias na UTI do Hospital Araújo Jorge, Cleane ainda se recupera de uma pneumonia. Muito fraca e com a imunidade baixa, ela usa máscara quando recebe visitas e conta como tem sido o tratamento nesses primeiros meses, desde que descobriu a leucemia. Tem sido entre altos e baixos, como muita gente acompanha. Durante o período é muito doloroso, porque a gente perde veia, furado o tempo todo. Eles colhem sangue o tempo todo. Estão fazendo o possível para me recuperar logo, para mim ir para casa, recuperar em casa, porque a gente tem a recuperação melhor em casa. E depois marcar a quimioterapia. Cleane é goleira do Aliança Futebol Clube, equipe feminina de Goiânia. E parou as atividades para se tratar logo depois de realizar um sonho. O de treinar com a Seleção Brasileira Sub-20 na granja com Maria em Teresópolis. Agora, 12 quilos mais magra, ela se emociona ao lembrar a decisão de já raspar os cabelos. Na primeira quimioterapia que eu fiz, caiu, assim, depois de uns 10, 12 dias, começou a cair pancada de cabelo. E eu sou uma pessoa muito chata com cabelo, não gosto de cabelo em lugar nenhum, você vê cabelo, eu fico... Aí eu resolvi, falei assim, eu quero rapar. Se eu vou ter que perder, então eu vou perder de uma vez só. Cleane precisou largar o emprego de atendente em um restaurante por causa da doença. E segue a risco uma série de cuidados especiais com alimentação e ambientes. A nutricionista, ela foi muito exigente comigo, ela foi e falou, olha, você precisa muito de um local limpo. A sua cozinha tem que ser mais limpa que o seu banheiro, porque se eu pegar uma intoxicação alimentar, eu tenho que correr para o hospital. Tudo supervisionado de perto pela companheira, a Evelyn, que está cuidando da reforma da casa para receber Cleane quando ela sair do hospital. Para ajudar nos custos, com os remédios, alimentação e até na compra de uma geladeira, fogão e armários, Cleane fez uma rifa. E cada bilhete custa 10 reais. Você precisa estar em locais super limpos, você não pode saber ver poeira, mofo, nada, sabe? Essas coisas, nada. Na minha casa, não tem como eu morar, porque lá está tudo bagunçado, não está forrado nem nada. E mesmo ainda na cama, ela não perde um lance do mundo esportivo. Futebol vai ser sempre minha paixão, minha vida, assim. Até então, aqui, quando tem jogo, eu brigo com ela, porque ela quer assistir novela e eu falo, não, jogo. Aí eu falo, quem que está doente? Falei, olha, você vai precisar de consciência. O sonho de voltar aos gramados está adiado por um tempo e despertou no coração dessa menina forte um outro desejo. O que eu mais queria era poder dar um testemunho que mudasse a vida de muita gente. Porque é muito difícil. Você tem que ser muito forte. Você tem que ser mais forte do que você pensa. Você já chegou numa seleção. Você acha que você não vai conseguir de novo? É, é mais difícil, mas não é impossível, não. Isso aí, força para a Cleane. Muito boa tarde para você. Começou o Globo Esporte. E olha só que boa notícia, pessoal. Ela está se recuperando tão bem. Teve alta, já foi para casa, onde inclusive vai seguir o tratamento. Quem ficou interessado pode comprar as rifas e ajudar aí. Pode fazer em contato, inclusive, com a nossa produção. Está o contato aí para você, 3250 1325. Beleza?